Música Penetelha se apresenta a cidadão CS para o Ministério Público para a situação ilegal, mas o Timor-Leste. Comandante Penetelha do município de Ilhas, o pretendente C.F. Orlando Gomes, 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 o pretendentes C.F. Orlando Gomes, para a identificação e depois se você está no processo. A etapa de suspeita não é a ideia inicial do CHS. Depois da identificação, depois se você está no processo e apresentou ao Ministério Público. Antes da segunda semana, a Polícia Nacional Timor-Leste, a Moto com Serviço e Informação Criminal, identifica a cidadão em Lima, em loricareta, caminheta e a chapa matrícula a traço limanulo, traço mamu, lima ualu e a área hudilara. também desconfia da situação ilegal nessa cartão em Caixa Atosrua Racing para o restaurante Noni Family. João Carlos Tomás Soares, Jemen.